Sejam muito bem-vindos à cidade do Recife. Por favor, permaneçam acertados com seus amigos. Eu sabia que tinha uma galera lá, já tinham me avisado, mas eu não esperava tanta gente do jeito que foi. Eu parecia que eu era um jogador de futebol famoso, era a gente empurrando foto, foto, autógrafo, autógrafo. Caralho! Vai ser campeão, mano, é que vai ser, porra! Um, dois, três, golfe! 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 Gladição! Gladição! Foi uma grande experiência. Foi uma experiência incrível! Golfe! Golfe! que eu vi as pessoas, que me cumprimentaram, foi da hora. E aí, cara? Prazer, velho. Ah, eu sei! Não, eu sou do Paraná, cara. Aham, a gente veio ver vocês, velho. Cara, eu torço pra vocês de 2014, velho. A pior sorte do mundo, cara. Vocês merecem demais esse título. Cara, vocês merecem demais esse título, cara. O coração meu tá com vocês, cara. Pode ter certeza, velho. Mas, mano, porra. Tu é foda, né? Eu sou teu fã. A tripção de todo mundo, todos os momentos lá foi muito foda. Eles são pessoas muito carinhosas e, tipo, eles trocam uma ideia muito legal. É um papo diferente, tá ligado? É uma energia diferente que eles trazem. Então, pra mim, se eu ganhar o primeiro jogo, todos vão saber, ok, nós podemos ganhar esses caras. Então, pra mim, é o melhor suporte. Se você sente que você é o melhor time, e você acha que você merece ganhar o campeonato, não importa se você perder o primeiro jogo. Porque eu não quero, tipo, por exemplo, em uma série de cinco jogos, você vai ganhar o primeiro jogo, você vai ganhar o primeiro jogo e, tipo, ah, f***, nós vamos ganhar o primeiro jogo agora. Ok. Então, não importa muito sobre o primeiro jogo. Claro que isso importa um pouco. Mas, tipo, não é o fim do mundo, mesmo se você perder. E não é o fim do mundo, mesmo se você ganhar o primeiro jogo. É o fim do mundo, mesmo se você ganhar o primeiro jogo. Você precisa terminar tudo. Ok. O primeiro jogo é apenas um passo. Ok. Ok, ok. Ok. Aqui, ok. Ok. Você gostou muito? Nós somos a Brusa. É 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 a Brusa, é a Brusa! É muito difícil. Eu sempre vejo ele dentro. Eu acredito. Eu acredito em você. Eles querem um trade. Leite, Zay e Juani. Ele escolheu o áudio e você pode ganhar dois pontos. A gente sempre costuma falar bastante sobre o draft. Isso vai muito da filosofia do time, do como a gente acredita que tem que ser. A gente quer estar sempre preparado para todas as situações. Áudio, ele tem essa por nós. A gente sempre gostou da Zay e o que é isso. Lento, incrível. Na parte. Numa ali, cai essa chuta aqui, né? Vamos lá. O que você quer? O que eu quero? Você é um campeonato-level top-brazilian midlaner. Você está indo para a final. Você precisa de algo. O que você quer para jogar contra o Tino? Depende do qual. Porque eu preciso saber se o Wizer é confortável ou não. Porque nós achamos que é muito prior em esta série se o Wizer é confortável ou não. Nós estamos usando duas bandas para você. Então, se você não quer algo, o jogo vai ser muito difícil de jogar. Agora, você basicamente não tem opinião. Você está bem com tudo. Você está tentando desculpar a todos. Você não pode desculpar a todos. Então, vamos lá. Sua carreira interessa sonhou nesse momento desde anos de você jogar LOL profissionalmente. Então, tipo, entendeu? É para ser algo prazeroso. Quando você começou a jogar LOL era algo prazeroso. Então, não joga só pelo dinheiro. Você joga pela competição, pela vena linda, pelo prazer que isso te dá. Entendeu? Então, tipo, aceita que você vai ter nervos no dia, os 10 vão estar, não importa quantos dias esses caras saem do outro lado, eles vão estar nervosos também e tipo, cara, aproveita. Pô, no dia do final eu estava muito confiante, porque eu sabia que a gente tinha feito tudo que a gente podia. A gente conversou bastante draft, a gente treinou muito, a gente também descansou, então a gente conseguiu fazer um pouco de tudo. A gente não só treinou, a gente não só conversou, a gente fez de tudo. E quando a gente chegou, teve aquela festa que sempre tem, aquela recepção, a galera chegando perto da voa. A gente chegou lá. A gente chegou lá. A gente chegou lá. E aí Obrigado. O que é nosso momento, pessoal? Finalmente, nós estamos aqui desde o começo, apenas o final. Deve ser o final, né? Deve ser o final. É simplesmente o final de todos os tempos, então... Está na hora! Goal, goal, goal! Goal, goal! No primeiro jogo, eu sinto que a gente estava com muita vantagem, mas a gente não conseguiu expandir ela. A gente não puxou o gatilho quando a gente deveria, assim. Pelo nervosismo, por todo mundo estar muito tenso, por ser final a gente acabou não pensando em todas as opções e acabou dando um deslize. Ficou muito difícil controlar o jogo. E o Audi vem pra abrir um a zero na série! Foi triste, mas nós tentávamos focar no segundo jogo. O que é esse jogo? O jogo foi super bom para mim, mas... Eu pensei que eles teriam muita vantagem. Talvez nós possamos controlar mais esse jogo, eu acho. E fazer tudo, Sam, e só fazer eles saber que nós estamos prontos para lutar. Porque eu me sinto que eu tenho muito confortável quando a gente faz. O jogo foi super bom. Para o segundo jogo, eu sinto que a gente fez um draft bom também. A gente estava com uma proposta boa de jogo. Acabou que alguns acidentes ali no começo do jogo deixaram muito difíceis. E acabou que o jogo deu uma balada muito grande por conta desses nossos erros e ficou bem difícil de jogar. O jogo acabou indo embora muito cedo. O jogo foi super bom. Nós tivemos bons momentos. Mesmo que esse jogo foi trânsito, nós tivemos melhor no primeiro jogo. E nós não podemos perder confiança. De qualquer forma, nós devemos jogar agressivamente, com medo. Nós não podemos jogar em segurança agora, porque nós estamos jogando. De qualquer forma, nós precisamos ter confiança. Então, de qualquer forma, vamos continuar a focar. Vamos tentar o nosso melhor até o final. Vamos desculpar. Vamos desculpar. De qualquer forma, isso pode ser menos tempo. Então, vamos mostrar o nosso adversário. Vamos desculpar. Vamos desculpar. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Nós começamos com o Bratel Rider. Ok, todos, todos. Vamos. Vamos. Não tem golpes! Não tem golpes! Não tem golpes! Então, naquele momento, a gente sabia que era a nossa última chance. A gente queria dar o nosso melhor. E não ter arrependimento, sabe? Há alguns jogos que o outro time fez em reverse sweep, também. Nós estamos perdendo, mas não podemos derrotar. Não tem golpes! Mas, na verdade, o mais inteligente está aqui, você sabe? É bom! Apenas joga aqui. Apenas joga aqui. Apenas joga aqui. Apenas joga aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL